Quero compartilhar uma palavra com a igreja. Até estava em dúvida no meu coração aqui, porque hoje eu compartilhei uma palavra muito poderosa com o Ministério de Louvor, a respeito do louvor com o propósito e o propósito do louvor. E queria compartilhar com a igreja também, mas eu acho que eu vou deixar para fazer isso de uma forma mais aprofundada, talvez desenvolver até como uma imersão, um estudo, um momento específico para isso. Porque o Senhor também me deu uma palavra, e essa palavra foi muito importante porque eu tive um sonho essa noite, e foi uma confirmação, com o seguinte tema e o seguinte título, Velozes para Conquistar. Velozes para Conquistar. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade que está avançando. E a cada momento nós começamos a ver que tudo está veloz, a tecnologia, a internet, os carros, aquilo que nós temos, até mesmo a mentalidade da sociedade está ficando acelerada. Não que isso seja benéfico, mas há um aceleramento das coisas. Entretanto, a gente ouve alguns discursos, claro que alguns deles num sentido mais clínico, num aspecto mais de tentar preservar as pessoas, de uma desaceleração. Entretanto, a Bíblia não me mostra uma possibilidade de desacelerar no tempo em que nós vivemos. Mas eu consigo contemplar um Deus que está preparando, um Deus que está preparando o seu povo para na mesma medida e na mesma velocidade que o mundo está, avançar. Então, Deus não está sendo pego de surpresa com as coisas que vão melhorar. A internet aí, 5G que vai entrar, coisas muito mais rápidas, você não vai... As crianças que estão nascendo agora, os bebês que estão vindo agora, quando eles começarem a ser alfabetizados, e você contar que algum dia a internet travou, eles não vão entender o que você está falando. É que nem você que é mais antigo aí, quem lembra da época que a TV ficava fora do ar? Minha Joa, que bom, eu não sou sozinho. Que coisa triste, ficava fora do ar aquele chuvisco na tela. Se eu contar isso para o Caleb, se eu falar para o Caleb, ele não tem noção do que é isso. Ele sabe o que é travando. Mas as próximas crianças não vão saber nem o que é essa internet que trava. Não vai ter travar da internet. E assim, tudo está andando em uma certa velocidade. Só que nós precisamos compreender que isso não foi uma surpresa para Deus. Vamos ler lá Daniel 12, verso 4. 12, Daniel 12. Então não tem novidade, que Deus sabia que no fim do tempo, muitos correrão. Então uma vida corrida, essa sociedade corrida que nós estamos vivendo. Então, Deus estava preparando o seu povo a dizer, olha, vai chegar um tempo que vai acelerar as coisas. E você não pode querer calmaria. Você tem que acompanhar o processo. Porque se você não acelerar junto, no sentido da palavra, e é o que nós vamos ver hoje, as pessoas não vão conseguir pegar aquilo que precisam. Elas não vão acompanhar o evangelho, elas não serão tocadas na essência das coisas de Deus. Então, é extremamente necessário que nós venhamos a acompanhar essa velocidade para a entrega das coisas de Deus. Então, sabíamos, pela palavra, que esse tempo ia chegar. Nós não imaginávamos como seria. Porque se você falar... Eu sou da década... Final da década de 70. Sou de 78. Então, se você falar para o pessoal da década de 80, que haveria um tempo em que você conseguiria fazer uma ligação, uma videochamada em um aparelho que está na mão, assim, e falar com o outro lado do mundo, iam dar risada a sua cara e dizer que isso aí... Porque nem Hollywood conseguia imaginar essas coisas nesse período. Mais tarde, ali numa série, eles começaram a colocar visão de televisão, né? Assim, mas é algo incrível que está acontecendo e que a cada dia vai aumentar. Agora aí, com essa questão do metaverso, tenho dado uma estudada sobre isso. Assistido um... Estava assistindo um filme antigo que já mostrava como seria isso. E não sei, pássimo, mas você fica sabendo que já... O que é o metaverso, para você não entender? É uma realidade virtual. Onde você fica sentado no sofá, você pode estar morando numa casinha, caindo nos pedaços, não tem nenhum sofá, está sentado numa cadeira. Mas você usa um... Claro que até o que projetaram nos filmes é assim. Você usa tipo um óculos virtual e você entra num lugar, num mundo virtual, aonde você interage, você forma teu corpo do jeito que você quer. Você compra a roupa que você quer, você compra o tênis que você quer, você mostra para os teus amigos a casa que você quer, o carro que você imaginar e vive conectado num mundo virtual. Então isso pode até ficar meio chocante, essa informação nesse momento, mas é a realidade. E pasmem, pessoas estão investindo milhões. Tem gente ficando milionária vendendo roupas e tênis virtuais. Porque as pessoas já estão adquirindo os bens para ostentação no mundo virtual. Você não fique surpreso porque a rede social, hoje, da forma como ela já está, ela já é a maior propagação da mentira. Você vê a foto das pessoas e depois vai conhecê-las ao vivo, que você desconhece. Porque é uma situação... Eu nunca vi. Daí eu quero... Não, eu cuido o pastor para não mentir. É, só dá uma olhadinha nas fotos do Instagram e nas fotos do Facebook. Agora é um... Vai mudar o nome lá, é meta agora, né? Já para esse insight. Então, assim, é uma outra realidade. Então, isso só vai progredir. E pasmem igreja, mas isso vai entrar também no meio da igreja. Ou melhor, a igreja terá que estar conectada nesse ambiente virtual também. Porque quem vai pregar no meio do mundo virtual? Como crerão se não há quem pregue? Então, só para você ver o que nos aguarda. O que vem para o futuro. Mas a ênfase não é aqui dizer que é certo ou não. Mas olha lá o que diz Naum, capítulo 2, verso 4. Naum. Os carros correrão furiosamente nas ruas. Colidirão um contra outros. Nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas. Correrão como relâmpagos. Olha só uma visão profética de como seria aquilo que a gente vê hoje. Seu aspecto será como tocha. O que Deus mostrou para ele? Ele mostrou. Entra numa autoestrada. Numa freeway. Seja lá o que for. Na parte da noite. E aqueles carros andando. O que você vê? Você só vê aquele... Ele não podia dizer. É luz de LED. É farol. Não sei do que. Ele simplesmente dizia assim. É que nem tocha. E parece um relâmpago. Porque na época onde uma carruagem atingia no máximo 50 km por hora. Hoje os carros passam de 200. Então você fica pensando aí como é esse sentido de uma visão profética. Mas Deus avisou que esses tempos chegariam. Os tempos do fim mostrariam isso aí. Então ele preparou sua igreja para que também você seja veloz no conquistar. Conquistar o quê? As suas coisas também. Conquistar os teus sonhos? Sim. Mas a maior velocidade que Deus nos coloca a exercitar ou a praticar é a conquista para o reino dele. Então nós temos que ser inteligentes. Nós temos que ser... Vamos dizer assim... A palavra é velozes mesmo para que possamos conectar com as pessoas na realidade que elas estão vivendo hoje. E olha só. Eu quero dar um primeiro aspecto aqui para você. Para que você possa ser veloz na conquista. Ou veloz para conquistar. Você precisa ter uma visão clara. Para que quem passe correndo possa ler. Você já conhece o texto. E eu vou estar mostrando para você aqui. Abacuque 2.2 Então, se preparando no sentido da velocidade que viria, Deus dá uma ordem para Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse... Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Para que a possa ler quem passa correndo. Olha só. Você pode dizer assim, não. É que a velocidade já estava aumentando lá. Então a visão precisava ser clara. Para que aquelas pessoas que precisassem entender o recado do Senhor. Da parte do Senhor. Mesmo que estivessem correndo. Elas pudessem ler. Hoje, isso era uma preparação. No tempo de hoje, muito mais. Você precisa ter uma mensagem clara. Para que as pessoas que passarem correndo. Consigam entender exatamente aquilo que Deus está querendo nos entregar. Então, escreve essa visão de forma clara. Entenda ela. Mas lembre que é preciso ler. Aqueles que estão passando correndo. Pessoas, pessoas passarão correndo pela sua vida. E você precisa entregar a visão de forma clara. Diga amém. E é isso que nós precisamos fazer. Então, o primeiro aspecto é esse. Uma visão clara para que possa ler até quem passe correndo. Olha outro aspecto importante aqui. Você vai precisar ter, para ser veloz na conquista. Você vai precisar ter um preparo para correr a carreira e ganhar o prêmio. Preparo para correr a carreira e ganhar o prêmio. Queridos, preparar para correr a carreira e ganhar o prêmio. Hoje, pela parte da manhã, enquanto falava com o Ministério de Louvor. Eu falava para eles a respeito do entendimento que nós precisamos compreender. O Ministério Levítico, ele é um chamado de Deus. Para quanto tempo? Para toda a vida. Como assim, pessoal? Para toda a vida. Quem é Levita, morre Levita. E servindo ao Senhor todos os dias. Ou então, você não é Levita. E o Ministério Levita não é só aquele que canta, não. É aquele que serve, aquele que é o porteiro. Aquele que entende o chamado específico. Então, nós temos uma missão. E nós não podemos retroceder. Nós precisamos nos preparar. O grande erro da humanidade, e principalmente da Igreja do Senhor, é estabilizar. Nós sempre queremos estar estabilizados. Estabilizar é estar parado. É entrar numa zona de conforto. Onde eu não preciso mais. Estou legal. Queridos, isso é tão sério. Que eu estava em Santo Anjo, na terra onde... Minha terra é natal. Já tinha saído em algumas outras cidades, como pastorear. E eu sou bem bairrista, né? Eu sou do sul. Agora lembrei do... Não é corinho, mas basta me olhar para ver que eu sou do sul. Mas eu sou gaúcho. Gosto dessa terra. Amo esse chão. E não me vejo fora do Rio Grande do Sul. Graças a Deus que o chamado do Senhor foi para Gaúcho mesmo. Sempre oravam para que viessem pastores para o Rio Grande do Sul. Que era um campo difícil de... Para ser alcançado. E o Senhor me fez estar aqui nessa terra. Mas também gosto da minha cidade natal. E esse aspecto de amar a terra... Só um pouquinho, queridos. De ser bairrista, pode te deixar em uma zona de conforto. Eu mesmo estava em Santo Anjo. Consegui voltar para Santo Anjo. Pastoreando ali, morando na minha casa. Do lado da minha casa em Santo Anjo. Na mesma casa em Santo Anjo. E morava a minha... Mora meu pai e minha mãe até hoje. Casa está do gato. E era perto. Perto da igreja morava onde eu servia o Senhor. Lá na batistração em Santo Anjo. Moravam os meus sogros. Trabalhavam na escola, do lado da igreja. Ambos. A Línea era diretor da escola. Eu trabalhava como professor de música na minha escola. Ministro de louvor na igreja. Também entre os adolescentes mais tarde. Eu conheci como ministro de louvor. Então, estava tudo bem. Estava tudo maravilhoso. Nossa filha nasceu. Eu trabalhava como professor de música em várias escolas. Sabia que tinha uma renda muito excelente, muito boa. E aí, eu comecei a sentir incômodo no meu coração. Porque, talvez para você, isso seja só como algo bom. Mas para mim, naquele momento, mostrava como uma acomodação. Um dia eu cheguei para a minha esposa e disse, minha mãe está preocupada. Acho que Deus vai fazer alguma coisa. Porque está muito bom a coisa aqui. Não quero dizer que eu não quero coisas boas. Eu sou muito confortável. A mãe aqui no lado. O pai aqui. Minha casa. Tudo organizadinho. Serviço bom. Salário bom. Tudo perfeito demais. Porque sabe do que ia acontecer? Eu ia sentar no final da tarde. Tomar um chimarrão e ver a grama crescer. Talvez para você seja o sonho da sua vida. Mas isso para mim não é um propósito. Eu vou ter uma eternidade para ver a grama crescer. E estar reinando com o Senhor lá. Que eu tenho serviço para fazer. E não tenho tempo de ficar parado. Esperando as coisas. Apenas desfrutando. Eu desfruto enquanto conquisto. Diga bem. Porque é a mesma coisa que você pode fazer. Desfruta enquanto conquista. Conquista e desfruta. Não espere um momento do desfruto. Se tiver para ficar deitado eternamente em ver seus preços. Eu sou bem patriota. Eu gosto do nosso hino. Mas por isso você aplica essa parada a você. Tem gente que quer ficar deitado eternamente em ver seus preços. Só curtindo a vida. Não. Deus tem um chamado para você. E Ele quer impactar você. E através da sua velocidade. Conquistar o reino dele. De uma forma sobrenatural. Então. Deep faith. Não demorou muito. Deus nos moveu na cara. E sabe meus irmãos. Eu não quero ficar confortável. Vigilar. De jeito nenhum. Você pode até ficar achando que eu sou meio ativista. E que eu fico meio pegando o teu pé. Eu quero estar com você. Enquanto eu me movo. Deus nos moveu no trabalho. É o momento que eu parar de funcionar. Começar a engrenar a peça. Vamos usar essa expressão. Sabe o que Deus faz na troca? E eu não quero ser uma peça enferrujada. A qual precisa de uma manutenção até mesmo na troca. Eu quero ser ativo. Aonde o óleo está sempre correndo. Engrenar e sempre funcionando. Em uma alta velocidade. Eu possa ser olhado. E Deus diz assim. Ele é útil nessa obra. Vamos mantê-lo a onde ele está. E que o reino venha. E que tudo possa crescer. Essa é a nossa. Medo de sair. Não. Na hora que Deus disser. Vai eu vou. Mas o que me alegra o coração é saber que ele tem ampliado a nossa conquista. Tem nos dado uma direção. Para que você também possa em alta velocidade conquistar. Bem. Deus tem algo grande para fazer em 2022 na sua vida. Diga bem. Amém. E através de nós. Aqui uns dias eu vou fazer uma convocação. Meu Deus. Começa a olhar com isso. Eu vou chamar homens. Não vai ser um negócio que nunca viu. Nós vamos sim. Lembra que nós vamos ter uma escola aqui? Quem lembra? Quem tem filhos e netos em idade escolar vai ser um fundamento. É um conceito infantil. É uma da mãe. Só isso. Tem mais gente aí. Tem mais gente. Tem mais gente. Está cheio de gente aí. Para colocar crianças na escola. E vai ter uma escola aqui. Tem um lugar. Só que não vai vir anjos. Trazer o recurso. Eu já mandei fazer o orçamento. Daqui uns dias. O que menos corre voa aqui nesse lado. Daqui uns dias vai estar feito o orçamento. Eu vou reunir a igreja, meus queridos. O start. Estou tão feliz que a última parcela agora vai estar a pagar essa semana do PPCI. E está tudo liquidado. Um aplauso. Sim, vai ser um vice. Então, sabe o que isso quer dizer? Está tudo pago. E aí tem mais três para pagar o ar. E aí acabou. Três pessoas que vão pagar o ar. Apagando esse ar aí. Apagando o PPCI. Nós temos um caixa. E um desejo de atoração. Apenas com o foco. Terminar essas salas. Terminar as calçadas. Muro do lado. Fazer a entrada lá onde nós vamos. Loto. Eu vou mostrar para vocês uma fachada. A fachada não vai ser essa que está aqui na frente. Vai ser a fachada que vai ser escola também. Aí vai ter a secretaria, banheiros, coordenação. Aqui tem a sala da professora. Uma coisarada linda ali na frente. Um espaço bonito. E aí na frente aqui é um espaço. Gente do céu. Eu tinha que ter um negócio de plugar-se assim. Não lembro para dar ideia porque acabou que surge. Que eu pudesse mostrar o que está aqui dentro. Como eu visualizo. Para projetar para a gente assim. E te ver. Como é que vai ser ali na frente. Aí tem um espaço de 10 metros por 22. Onde vai ser tipo um sabão. Uma área coberta. Para as crianças poderem nos estudar. Para fazer todas as suas atividades. Mostrar um negócio lindo aqui na frente. E também aqui no lado assim. No playground que já foi lá o orçamento. Mas sabe aquele playground assim. Que as crianças chegam assim. Diga assim. Meu Deus. É aqui que eu quero ficar. Não me traça da cara. Sabe aquele negócio assim que tu. Sabe aquele negócio de filme assim. Sabe? Que tu olha assim. Não. Não é possível existir isso aí. Isso aí na casa da minha cara. É esse aí que eu estou lendo. E é esse aí que nós vamos ter. Porque a criança é algo muito importante para Deus. Então nós vamos instruir-nos no caminho da realidade. E a grande maravilha é que na escola. Nós vamos sufrir. E no curto infantil. Que louco. As crianças vão ter também um momento. Para poder nos escutar. Gente. Pastor. O que tem isso a ver com a pregação? Eu estou te ensinando. A projetar. A sonhar. A visualizar. E a realizar. E nós vamos realizar. E numa velocidade. Muito rápida. Vou ensinando aqui. Então. Nós precisamos. Ter essa percepção. Porque a visão tem que ser clara. Nós também precisamos nos preparar. Para essa convida. Para a carreira. Para ganhar o creme. Hebreus 12.1 Rebramos 12.1 Portanto. Nós também. Pois que estamos rodeados. De uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência. A carreira que nos está proposta. Corramos com paciência. Gente. Eu não sei se você consegue entender. Meu querido. Correr com paciência. Eu não sei se você já correu. Gabi. Mas. Eu não gostava de correr. Hoje tem uma lesão. Na coluna. Que me impede correr. Até hoje. Eu vim com um tênis. Só para contar. No sonho. Hoje eu vim com um tênis. Esse é um dos melhores tênis. Para a corrida que tem. E o que eu estou agora. Organizando meu mês. Daqui um dia eu vou voltar a correr. Essa aqui é quase zero impacto. Menos muito bom para isso. E se preparar para. A corrida. É algo muito importante. Você tem que aprender. Existe uma passada. Existe um jeito certo. Existe um curso. Que você dá com o pé. Tem treinamento para correr. Eu não vou fazer aqui. Não preciso mostrar. Mas. Tem uns pulinhos que tu dá. Se tu vai saltando. Para treinar. E aí tu vai. Até que tu corra suave. Senão tu vai. Tipo galopando. E não é aquela. Não é aquela. Patada. No chão. Então tem uma forma certa. Para correr. Mas o correr. Exige. Preparo. E exige. Paciência. Porque você não consegue. Correr cinco quilômetros. Na primeira semana. Quer dizer para você. Não consegue correr. Um quilômetro. Na primeira semana. A gente tem um sentido. Da inspiração. Existe todo um preparo. Para você fazer isso. Há pouco tempo. Logo após o Covid. Eu tive no. Fez um ano. No dezembro. Do ano passado. Ano retrasado. Então no dezembro do ano passado. Fez um ano. Mas logo após o Covid. Eu comecei a me preparar. De novo. Comecei a correr na esteve. E consegui correr. Várias vezes. Cinco quilômetros. Consegui fazer. Cinco quilômetros. Trinta e cinco. Minutos. Para a minha idade. E pós o Covid. Está muito bom. Eu estou descobrindo que tem dentro. Fazer 20 anos. Bem. Menos que isso até. Mas o que eu quero dizer. É que está bom. Agora não é assim. Foi um processo. Queridos. Saber que você precisa deixar todo o embaraço. Tudo aquilo que. O pecado que está no pé. Te rodeia. Você vai correr com paciência. A carreira que está proposta. Deus tem uma carreira proposta para você. E você tem que ter paciência para correr. Paciência para correr. Você não pode parar. Mas tem que ter paciência para terminar. Paciência para terminar. O detalhe é que a maioria das pessoas. Eu gostava de assistir a minha vida de São Silvestre. Depois que eu descobri que o São Silvestre. A gente tinha ligado nela. Era uma coisa consagrada. Não assisti mais. Mas eu gostava de assistir. E uma época até eu pensava. Digo corrente esse negócio. Mas. Eu comecei a perceber. Depois que os quenianos entraram na jogada. Acabou a ver. Só eles levam todo ano. E aí já não tem mais a mesma emoção. Parabéns para eles. Não estou menosprezando o esforço deles. Mas eles têm que preparar que o brasileiro não tem. Mas você precisa. Querer ver. É possível você ver. As pessoas que vão naquele lugar. Tem gente que corre 5 quilômetros. E vai na frente. Aparece na câmera por um bom tempo. Só que depois do 5 não tem mais gás. E os que vão vencer. Eles não estão na câmera. Na frente. No início. Eles aparecem depois do 5 quilômetros. Para dizer a verdade. Aparece depois do 7. Quase na metade da prova. Você começa a ver quem vai vencer. E os caras estão lá no fundo. E eles começam a aparecer. Por quê? Aí você vê assim. Eles começam a correr mais depois. Não. É que os outros vieram. Usar gíria aqui. Vieram loucões na frente. Dando tudo que tinham. E eles não tiveram um ritmo. Que eles já sabem. Do treinamento deles. Com paciência. E não adianta você estar lá atrás. Desesperado. Porque esses caras estão na frente. E eles vão vencer. Não. Eles sabem de novo. Porque eles se prepararam. Em um ritmo intenso. E contínuo. Para que possam alcançar. A vitória. Quer dizer para você. Não saia correndo na frente. Que nem esses lebrões. Lebrões aí. Corridos. Planeje. A tua trajetória. E não desista. O importante é não parar de correr. Você não está competindo com os teus irmãos no ato. Você está competindo com você mesmo. Porque não é o teu irmão que te dá uma rasteira. E te derrubo e faz o seu destino. É você mesmo. É a tua procrastinação. É a tua falta de vontade. É a tua falta de fé. Que faz com que você desista. Então o maior inimigo que você precisa vencer. É a tua incredulidade. É as suas desculpas. Entender que você tem uma carreira para correr. E que você precisa ser contínuo e nela. Perseverante. E você vai chegar. Nossa, precisa ter paciência. Para correr a carreira dessa proposta. Outro texto. 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis, ósseos que correm no estádio. Todos, na verdade, correm. Mas só um é o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então corram para ganhar o prêmio. Continuem correndo essa carreira. Para conquistar aquilo. Para o qual vocês foram chamados por ser Jesus. Mas só para o que eu fui chamado para conquistar? O reino. Esse é o teu chamado. Porque nessa vida, muitas coisas, você vai manifestar o reino nessa terra. Glorificar o Senhor pelas obras que você pode fazer. Até mesmo na tua vida pessoal. Mas você vai perceber, lendo o livro de Eclesiastes. Salomão, que teve tudo e conquistou tantas as coisas. Com um coração fora do propósito. Porque Deus o prosperou. Só por uma lei. Mas ele conseguiu perceber que tudo era vaidade. Eu não sei se você já teve essa sensação. Você esperava comprar algo que você tanto almejava. E dali uns dias, aquela coisa. Até mesmo com o coelho no canto já não tem mais novidade. Mesmo que seja um carro de construções. Daqui a dia ele está todo sujo. Ele está lá. Ele está lá e para cá. Já não tem mais aquele sabor. Ele diz assim, não há uma pão de ser. Porque quando as coisas têm um valor em si mesmo. Elas não te trazem a satisfação. Que as coisas dentro do propósito não podem entregar. Quando você conquista para Deus no propósito. A tua alegria não se finda. E sabe quando você vê que as coisas suas estão no propósito? Quando a alegria não está só em você e na sua família. Mas ela proporciona alegria a todos que são ao seu melhor. Quer saber se você tem conquistas egoístas? Ou obras que vão queimar todas? É quando aquilo que você conquistou só beneficia você mesmo. E ninguém pode o desfrutar. Agora com as coisas que você conquistou. Traz alegria para o território. Pode saber que Deus está no negócio e vai prosperar em todos os aspectos. E vai progresso ainda muito mais. Comece a pensar no que você está fazendo. O que você faz? Traz satisfação somente para você? Ou abençoa o território onde você está? Isso é correr a carreira. De tal forma que você alcança o prêmio. Porque o prêmio está em ser útil na vida de outras pessoas. Vamos usar um exemplo. Isso não é conquista minha, é conquista nossa. Mas vamos fechar tudo e ninguém mais entra do que é nosso. Não esses prédios. Ele é tão útil. Que nós vamos ter uma escola aqui para abençoar o nosso território. É um prédio também para que as pessoas possam vir aqui. E desfrutar. Eu tenho o sonho de ver isso aqui construído. O que nós vamos fazer é que cada semana nós vamos fechar tudo certinho ali. Os corpos, tudo isolado, o som. Mas o meu sonho é que todo final de semana eu me encontro com Deus aí. Eu ia dizer assim, mas como passou? A gente não tem nem povo para fazer isso. Mas calma gente, a gente tem uma região. A gente tem uma região. Aqui tem Ijuí, tem Catuípe, tem Santo Anjo. Todo mundo. Então, para todos falar uma semana aqui, outros pastores abençoados meus. Podem estar ocupando esse prédio aqui. Mas usufruindo ele. Porque até então, na região, nós não temos uma casa que possa alojar dessa forma, com qualidade. E agora eu consigo. Para nós, não. Também. Mas para abençoar o nosso território. Assim, as nossas conquistas estão nos garantindo o prêmio para o qual o Senhor nos chamou. E aí, quando nós vemos aqui também, teve um ano que eu estudava, trabalhava na escola de Valvete Tês. E foi me perguntar sobre a possibilidade de fazer a formatura da escola aqui dentro desse PEP. Eu senti que está à disposição. Se quiserem fazer. Qual é o custo que vai ter lá, pastor? Zero. Eu me lembro que um determinado local, aqui na cidade, que comportava, tinha aprendido o PEP. Isso foi em 2018. É quase isso. Apenas que vai ser fechado. Vai fazer um formato. Mas os pais já falaram, vou colocar a música do mundo aqui dentro desse PEP. Queridos. Estão muito mais preocupados. As pessoas que estão vindo aqui, desfrutando alguma coisa. Um território consagrado. Qual o Senhor? O que a gente tem a resposta para fazer? É claro que eu não vou mudar isso aqui para a barra da minha irmã. Não tem sentido. Mas tudo aqui, né? Claro que tinha um pacote junto, né? Qual é que é? Qual é o espaço aqui? Mas na hora da fala, está só cinco minutinhos para me falar. Acho que eu vou pegar para me dar, né, querido? Está frio o negócio aqui, ó. Vai, é livre. Mas me dá cinco minutos para me falar, abrir esse livrinho aqui, ó. Para falar com os senhores. Acabou. Já está o pagamento. É essas coisas que nós precisamos entender. E ter o entendimento de uma conquista com grande velocidade. Então, vamos correr. Então, tenha a visão clara e esquerda, ela de tal forma que quem passar correndo possa ler. Então, tenha o preparo para correr carreira e ganhar o treino. Então, tenha paciência. Você ainda está correndo, mas o treino vai vir. E corra com intensidade. Não se não tiver para completar. Mas para ser treinado. Em nome de Jesus. Terceira coisa. Velógico para começar. Você vai receber, te amo. Velocidade sobrenatural para conquista. Diga a mim, porque esse tópico é poderoso. Velocidade sobrenatural para conquista. Olha o que diz Jeremias 12, 5. Jeremias 12, 5. Eu sempre olhava esse texto. É só ficar cansativo. Porque eu não compreendi muita coisa. Mas comecei a analisar enquanto eu estudava essa palavra. Se de fadigas correndo com homens que vão a pé. Como poderás competir com cavalos até a parte A? A segunda parte fala-se não somente em uma terra de paz e espaço confiado. Como farás na ingente de Jordão. Mas eu quero que você fique até os cavalos. Se de fadigas correndo com homens que vão a pé. Como poderás competir com os cavalos? Eu fico pensando assim. Qual é o ser humano que compete com cavalos? Como a Bíblia se contrata para ela mesma. Ela tem segredos para nos entregar. Há uma velocidade sobrenatural que Deus derrama sobre o seu povo. Essa velocidade está com disposição para conquistar essa produção. Você não precisa sair correndo por um lado de cavalos. Até porque hoje em dia não são mais cavalos. Mas olha o relato que aconteceu que me chamou muita atenção. Eu quero que você me acompanhe ali. Em 1 Reis 18, 46. 1 Reis 18, 46. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa como cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jéssia. E aí você olha assim, veio perante e não estava assim, está mais claro. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui foi logo após o capítulo 18, está falando sobre Elias vencendo com os profetas de Baal. Lembra da situação? E aí ele vem assim tudo lá, Deus manda fogo, o céu, tudo acontece. De repente ele desce no pé do morro lá, no monte, não é um morro, é um monte. E daí fala com os seus servos, o recado estava ocupado com uma seita. Por três anos e meio não resolveu sobre a terra. E daí ele manda os seus servos, ele sobe no monte, dá uma olhadinha lá e vê se tem alguma nuvem. E aí ele vai por sete vezes, por sete vezes. E na sétima vez ele ia sobe no ovo camelo. E olha lá e diz assim, tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. E daí ele sobe e vai lá e diz assim, manda o moço descer, avisa a cara. E pega o carro dele, a carruagem dele e vá, porque a chuva vai vir. E se não for agora, ele vai retornar e não vai conseguir chegar de volta no reino. Esse é o contexto. E aí a Bíblia diz que Elias sai correndo, gente, eu tiro no topo do camelo. Eu estive lá. Não é montanhinha, não, não é movinho. É montanha. Dá uma boa caminhada, se for descer ele todo. A Bíblia fala que ele desceu correndo do camelo. E foi desse lugar até a distância, sabe que distância é isso? 44 quilômetros. 44 quilômetros. O poder do Senhor veio sobre eles. O Espírito Santo encheu ele e ele desceu correndo o monte. E correu por 44 quilômetros à frente da carruagem. Tipo, eu tomo leitinho pra casa ainda. Vai vir ou não? Querido, isso é uma brincadeira, se é certo. Isso aconteceu. É a Bíblia. Quero dizer pra você, talvez você não saiba, uma carruagem, eu fui pesquisar, uma biga, que é uma carruagem de guerra, romana, dentro daquela que parece um filme, que é tipo uma carruagem pequena, que só vai uma pessoa dentro com dois carruagens puxando, ela pode chegar a 50 quilômetros por hora, 55. São as mais velozes da época, da época romana. A carruagem do rei deveria ser mais pesada, e também ficaram com mais cavalos. Mas a velocidade média delas era de 28 a 35 quilômetros por hora, que elas conseguiam alcançar. 28 a 35 quilômetros por hora. Isso quer dizer que Elias correu em uma velocidade maior do que 35 quilômetros por hora. Talvez você não entenda o que é isso. Mas se você tem um pouquinho de corrida, a média dos que vencem a São Silvestre, que eu sou perigentes, fica entre 19 a 20 quilômetros por hora. Às vezes, a média fica em 18. 18 a 19 quilômetros por hora. Aqueles que correm em 15 quilômetros. Os maratonistas, que correm em 42 quilômetros, também ficam na média de 18 a 20, o mais rápido do mundo. O maratonista conseguiu fazer uma maratona em 42 quilômetros em menos de duas horas. Ele fez em uma hora e 59 minutos. Ele correu em média 21 quilômetros e meio. E era mais alto. E Elias não era atleta. Era profeta. Deus treina. Corre. E vai na frente. O poder do Senhor veio subir. Ele correu à frente da carne por todo o caminho até a gente. 44 quilômetros. Correndo a mais de 30 quilômetros por hora. Sobre o poder de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar quando tem propósito. Ele te dá velocidade sobrenatural para conquistar. Independente da sua condição como você é condição. Ele te dá condição. Porque não é você. É Ele e você. Queridos, Ele quer te dar essa velocidade sobrenatural. É interessante que eu falei que eu tive um sonho nessa noite, né? E quando eu sonhava, nós estávamos no retiro. O que eu vejo? Era um lugar muito bonito. Deve ser uma chacra. Mas não era bonito. Tinha piscina. Tinha quadra. Como eu gosto de basquete, né? Pode até dar para finalizar, né? Um lugar da altura. Eu gostava de basquete. Mas eu gosto. E joguei bem, bom tempo. Não tinha mais de basquete, tudo mais. Nem tinha uma pista de corrida. E aí, eu saí para caminhar. De repente, eu comecei a dar uma corridinha naquele sonho. E aí, eu olhei para os meus pedos. Estava com esse dentro daqui. Acho que foi o sonho profético. Dei uma olhada assim. Mas estava tão suave. Estava tão bom para correr assim, sabe? E eu respirando. Estava um ventinho fresco assim. Tinha uma sombra em algum lugar. Estava correndo em algum lugar bonito. E de repente, chegou um jovem. Então, o mozguinho estiver com o Guedes. E disse assim, um olhado. Pastor, o senhor está correndo muito. Ele disse assim, não, eu estou bem, só. Não estou nem ofegando, nada aqui. Só que ele estava na bicicleta. E aqui, ó. Pedalando. E eu disse assim, ah, mas eu estava na bicicleta. Eu correndo, só que eu não sentia. Eu disse, ah, correndo, assim. E assim, daí ele tinha uma bicicleta bonita, toda organizada. E tinha um velocímetro. Daí ele disse assim, o senhor está correndo a 50 km por hora. Ele disse assim, não pode. Eu disse assim, porque isso aqui é uma corridinha leve. Ele disse assim, daí ele deu usada leve. Então, como que é correr o perdado? Tem que eu te mostro? Aí eu fui. Daí passou de 60 km por hora. E aquele me chamou, está pensando em nada. Essas outras coisas. E assim, de repente, ele pedalando a 60. Não conseguia ir a 60 de bicicleta e ir lá na frente. Mas assim que eu corri rápido. Tá. Dei depois, estranho aqui. Eu parei, corri. No final da conversa, o pessoal estava uma vezada jogando basquete ali. E eu tenho 1,68, queridos. Talvez com esse tênis, dá 1,70. E a tabela de basquete tem 3 metros e 5. Eu sei muito bem que era o meu desafio, com 1,68, pular e bater a mão. Eu nunca conseguia agarrar, mas eu bati a mão no ar. Eu sou muito baixinho. Então, o meu sonho era poder, imagina, pegar uma bola e me enterrar lá. Mas isso daí eu só enterrava a esperança do meu time, né? Porque não tinha como fazer esse negócio. Mas daí eu fui lá, estava o pessoal jogando. E daí, vamos brincar junto com o basquete, vamos chamar. E assim, vamos. Daí passaram a bola para mim. E daí o menino pegou a bola assim. E ele caiu. Então o pessoal com a bola, assim como acontece normal, mas como assim, no jogo de basquete. E daí ele viu que eu ia pegar a bola, ele puxou assim e se apressou na bola. E daí eu peguei e ele se mudou. Se mudou assim na bola. E ele disse assim, ele disse que não pode isso no jogo. E daí ele deu risada, né? Que era uma brincadeira. Ninguém estava me enganando nada, mas ele estava assim, você não vai pegar essa bola agora. Porque eu estava ali, para pegar a bola era só fazer na cesta. E ele disse assim, então tá bom. Eu peguei a bola, com ele grudado junto, e pulei. Na cesta, e me pendurei na cesta. Eu disse assim, não, agora o que eu estou sonhando? Aí, queridos, mas a confissão é bobo. Não, queridos. O bobo é aquele que tu come demais, de noite, alguma coisa assim. Eu tinha uma palavra para pegar para vocês. Eu amarei. Eu vou chegar, e você também, no lugar de santos. Aplausos, Senhor. Se você recebe essa palestra. E nós vamos ter um vencedor assinado. Para mal pensar. Os sonhos de Deus para nós, nesse território. Então, esse é o último aspecto que eu quero falar com vocês. E é juntamente com os pés como os da coça, para chegar a lugares altos. Pés como os da coça, para chegar a lugares altos. Abatou 3,19. O Senhor soberano é a minha força. Ele dá os meus pés firmes como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos. E é uma música, é uma gente litoral. Essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corpo. Queridos, o Senhor é a tua força. Não é a força. Sabe? Eu gosto muito dessa ideia dos pés como os da coça. Porque eu tenho um projeto que eu sou apaixonado. E agora, nós vamos voltar a desenvolver, se Deus assim permitir. Abre lá o próximo texto, o Salmo 18, que tem esse. Esse projeto se chama Gádia. Mas eu vou deixar o texto aqui. Salmo 18,33. Torna meus pés árvores, como os da coça, e me sustenta quando ando pelos montes. Então, é esse Salmo que Abacuque está recitando. Por isso que está dizendo para cantar e acompanhar o meu pós. Então, só para reforçar o texto. E o último texto aqui. Primeiro Crônicas, 12,8. Primeiro Crônicas, 12,8. E dos gaditas, se juntaram a Davi, um lugar forte no deserto de Mar, com a lentes, um de guerra, para que ele já era amado com o escuro de lança. Os seus rostos eram como, tinham cara de leão, ligeiros como as corças sobre os montes. Essa palavra que eu ia dizer. O gadita tinha uma qualidade que era ligeiro. Ter os pés como os da coça não é apenas conquistar os lugares altos, mas ser um jeito para conquistar os lugares altos. Quando o Senhor te chama a fazer as coisas, ele tem uma velocidade na conquista, para o qual ele te faz capaz de alcançar. Então, o decreto que está sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, é um decreto que conquista de lugares altos, com alta velocidade. Talvez você não entenda, mas no sentido profético, territorial, nós somos conhecidos no Brasil. Brasil, e ouso falar no Brasil, como a igreja do Gádia. Eu sou conhecido lá para cima, em Manaus, no Acre, Paraná, em alguns lugares. Teve até alguns apóstolos que me conhecem lá da Bolívia, que dizem o pastor do Gádia. E não é depreciativo para mim, mas é um orgulho poder ser conhecido como alguém que tem o cara do leão. E quer ver nós com as forças sobre os mundos para conquistar. E seja esse o levado do Senhor sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Nós vamos entrar no 2022, diferenciados, velozes para conquistar. E o Senhor vai te surpreender nesse ano, com aquilo que vem preparado para você. Mas, escreva essa visão, para que possa ser vivo, para até quem passa correndo. Preparo para correr a sua carreira, e também para ser imprimiado. E tenha os teus pés, como os da coça, para chegar nos lugares altos. Em nome de Jesus, coloque o pé agora para você. Queridos, é tão importante o qual é a gente na nossa vida. É tão importante você saber para onde você está indo. É tão importante você se associar a alguém que sabe para onde você está indo. O difícil é admitir que nem sempre nós precisamos sermos autores. Mas nós podemos seguir trilhas. Nós podemos seguir pessoas que já trilharam o caminho que nos levará para o êxito. Se você começar a analisar a vida, nós só estamos seguindo os passos de Jesus. Fundamentados na doutrina dos apóstolos, foram homens que seguiram os passos de Jesus. Então, o discipulado, nada mais é que você se colocar ao lado de alguém que sabe o caminho. É se colocar ao lado de alguém que sabe para onde está indo. E eu sei que é difícil porque nós somos treinados na nossa mentalidade, a sermos independentes. Mas a vida me fala que eu sou escravo. Como assim? Paulo diz que é escravo de Cristo. E o escravo tem o Senhor. O qual ele serve a vontade dele. Planeje o seu ânimo. De acordo com o que o Senhor quer para você. Não segundo a tua vontade. Nós falemos, quando nós começarmos a achar que a nossa vontade, o nosso desejo, está acima do processo que Deus tem para nós. Não deixe o teu desejo atropelar o processo. Não seja... Sabe o que acontece? Não seja um lembrão da comida. Que sai na frente e vai ganhar um nofote. Vai aparecer na TV. Vai ter luzes, vai ter câmera, vai ter aplausos. Mas em correr atrás, se lasca. Porque ele não consegue concluir a carreira. Porque não é... Simplesmente tem uma cidade. Precisa de direção. Se você simplesmente corre e não tem direção. Você deu socos no ar. Você se desgaste. Então, anje. Na direção que o Senhor tem para você. Tenha uma velocidade para conquista. Mas é muito melhor se conquistarmos juntos. Aquilo que Deus tem para nós. E Deus vai nos dar uma vitória tremenda. E não te assustie. Se assustie. Comece a pensar mais nos outros do que você mesmo. Comece a pensar mais nos outros do que é necessário. A vida é tão curta. Eu estou com 43 anos. Alguns vão dizer, não. Passou a gente de novo. Alguns vão dizer, passou a gente já tem 43 anos. Depende da fase que você está na vida. Mas eu quero dizer para você. Não assustando. Mas se você já passou de 60. Você já deveria estar sentado. Olhando o legado. E conseguindo alguma coisa. Agora, se você passou de 60 e não consumiu. Eu quero dizer para você essa palavra para você. Conquiste com velocidade. Conquiste com velocidade. E deixe no legado. Porque você tem que olhar para trás e ver. Quem está seguindo? O que você está deixando? Como você está sendo útil nesse território? Em nome de Jesus. Nós seremos abençoadores. E as promessas de Deus vão acontecer sobre nós. Então, e você que é jovem. Já projete o seu futuro. Nunca faça nada pensando apenas em ganhar dinheiro. Faça algo pensando em transformar a vida. E o dinheiro vem com recompensa. Daquilo que você siga o homem. Para mudar o destino das pessoas que te servem.